Meu nome é Kusubo Saiki, eu sou paranormal. Eu, hein? Eu tava suave aqui na minha e os caras vêm aqui me reativar. E ainda pra Netflix distribuir a série mundialmente. Será que vão me colocar pra dirigir um tarro rosa? Bom, eu consigo enxergar os tecidos musculares das pessoas, então eu tô fora. Olha só quanta coisa já rolou. O meu limitador foi puxado durante a aula de educação física e eu perdi o controle dos meus poderes sobrenaturais. Foi meio tenso. Teve um incidente durante o festival da escola também. Sem querer eu transformei o Nendo em estátua. Ah, eu também viajei no tempo. Eu nunca imaginei que veria os meus pais se conhecendo. A rivalidade do século. Como lidar com um irmão que é cientista maluco? Mano do céu. É muito pra minha cabeça. Eu só queria ficar de boa e viver em paz. Mas ninguém tá nem aí. Vejam só. Um idiota, um otário, uma rainha, um estouradinho, um ex-delinquente, uma iludida, uma comilona, uma fofa, um pervertido, um tagarela, um cão. Playboy. Personagens únicos e problemáticos que trarão desastre à minha vida. E pra completar, tem dois personagens novos. Não só um, dois. O primeiro é Igutiko, o nosso novo professor. Pensa num cara bastante direto. Tava com tempo livre, então eu decorei até seu endereço, Yumehara. Esse cara é zoado. A segunda é essa aluna nova aí. Todo ano entra uma galera nada a ver na escola. O que aconteceu com você? Um carro funerário me atropelou. Essa menina é muito estranha. Não é possível. Mas, enfim, como se ter que lidar com essa gente já não fosse o suficiente, eu acho que vão exibir os meus poderes sendo reativados. É bom você assistir.